Chega chegando galera, tamo junto, vamos iniciar mais um vídeo pra vocês aí O vídeo de hoje galera vai ser da atualização aí que chegou agora, temporada 6, episódio 2 O episódio da neve, pra gente que joga nos consoles antigos, vamos sofrer, já tô ligado, já tô imaginando Galera, não mudou muita coisa, vou fazer um resumo breve aqui pra vocês, beleza? Com esse vídeo, espero que vocês gostem, se vocês gostarem deixa aquele like, se você não for se inscreve no canal Vamos deixar a enrolação, já vamos passar aqui logo pro início, porque o comecinho aqui é a mesma coisa, tá ligado? Não mudou nada, já vamos pro menu rápido aqui do jogo O vídeo aqui vai ser rápido e objetivo, já pra entregar a bagaça ligeira Aqui ó, o menuzão, assim que você abre, já mostrando aqui que vai ser nove eventos novos Os carros e as customizações novas E o novo motopass com convidado especial, que é o Deloriozão Braba aí E vai ter as novas live summits, beleza? Os eventos temáticos que vai ser na net, beleza? E os novos, com certeza vai estar aí os novos eventos dessa semana que vai ser liberado Ok? Apertar o X aqui, vamos entrar aqui, vamos olhar o motopass Trazer pra vocês o novo motopass E aqui agora a gente entra no hub, no menu do jogo É, visivelmente não mudou nada não Tá tudo do mesmo jeito, as posições aqui tá As informações do que dos conteúdos novos Eu sei que você dá uma olhada, o conteúdo temporada 6, episódio 2 Mas o que mudou, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui Que não foi muita coisa não, tá ligado? Os pacotes lá da loja, no final do vídeo também vou dar uma passadinha na loja O catálogo eu já vi, não chegou carro novo E a loja pra comprar, beleza? Só os do motopass Vamos entrar aqui no motopass Deixar aqui pra vocês verem aqui o trailerzinho, beleza? Preparem-se para aproveitar um novo episódio O domínio Frozen Desta vez, nossos convidados são velhos amigos Pilotos reconhecidos serão a concorrência E vocês vão adorar Recebam nossos rivais queridos Mestre de Touring Car O único, Blarence Bishop III Depois, todos sabem quem é o rei das ruas É o senhor Edgar Kyo Marques E por último, o príncipe dos deslizes O incrível, Tucker Duncan Morgan E temos mais uma surpresa pra vocês Novos carros, exclusivos para conquistar Se der conta deles, vai vencer Frozen 2 Será que você consegue? Quem será que vai vencer todas as categorias? Será que você vai ser mestre dos mestres? Derrote todo mundo e domine as pistas No domínio O icônico DeLorean DMC12 Aura Drift para criadores de Alexandre Closan Está disponível exclusivamente no Motopass E no mundo real Trailzinho da hora, viu? E o DeLorean ali está exclusivo no Motopass no mundo real Está massa Aqui galera, os quatro carros aí, já pra você se ligar É... Que vai estar no Motopass Eu já tinha vazado esses carros, né? Acho que quem já assistiu o vídeo já viu Foi aí eu coloquei essa semana E já era antigo Já que eu já tinha colocado no vídeo assim que atualizou Beleza? Vamos lá Capaceta aqui, ó Agora vamos pra luz Passar aqui o Motopass pra vocês Aqui o Cara 1 O Salem S7 Obrigado a ser edital Mais um edital pra gente Pneu Pô, meu irmão Agora eu peguei um carro aqui com a tração aí na frente Aí complicou, ó Na verdade já estava selecionado, galera Mas enfim, perdão aí A fumaça Impacto Elétrico Ó A massinha não está tão feia, né? Então primeiro aqui Os primeiros itens até que não está tão ruim, não Uma buzina Mais umas peças aí ali quase inúteis Película nevada Película está massa Nitro Curvos de gelo Nitrozinho também está massa Pneu Ih, galera Esse também não dá pra falar muito, não Ih, ô Moiô Neon Deixa quieto, doido Eita Vamos lá Teto pneu das montanhas Bom Pneuzão ali é pra subir com corrente mesmo Pra usar no gelo, tá ligado? Aí é Traje de domínio Frozen Rx3 ECRX Ficou massa Daí a costumização Essa não está muito colorida Mas a costumização do bicho ficou massa Luz de ski E essa luz é diferenciada Eu não tinha visto dela no jogo, não Películazinha aí, ó Também do Frozen Mais um pneu também do domínio Frozen Fumaça de nitrogênio Também massinha Tem uma teca parecida com essa gelo Mais uma luzinha aí A luzinha roxinha aí Não sei não, hein Teto de ski Galera que vai subir a montanha aí Pra dar uma esquiada Aí o DeLorean Pelo que percebi o jogo tá dando Uma ênfase mais pra esse carro Pneu nevado Pneuzinho, mais um pneuzinho feio Um nitrozinho Massinha, simplesinho Pra quem gosta de nitrozinho simples É massa Luzinha Caramba Massa aurora boreal Diferente O resto da aspecto de peça ali Mais um nitro aurora boreal Normalzinho Dodgezão aí, ó Tem a galera que curta Dodge Vibe Pronto Isso aí tá massa, viu Mais um nitro plus Estelar Galera Eu não achei tão feio não Esse motopec não Não vou mentir pra vocês Só os pneus Como sempre Nem fede Nem cheira A maioria exagerado Zinho demais Vixe, esse teto Saca Da outra vez foi Pra galera que era corno Nesse aí veio outro parecido Tem uma fumaçazinha vendaval Essa fumacinha aí é simples Saca E o pneu floco de neve Já estamos zerando aqui o motopec com a luz azul Prato DM É pra quem gosta Não tão feio não Finalizado aqui Vamos aqui, ó Já três eventos novos liberados Beleza? E ele falou lá Que são nove, né Pelo que a gente tá vendo aqui É, são nove E não vai ser tão difícil Não, galera Assim, de você jogar Ó Circuitozinho Não tem muito na curva Sacou? Que pena que é na neve, né Na neve a gente já imagina A bocha que vai ser Além de tá travando Escorregando por força Vou Entrar aqui no painel da Santa E agora Já vamos receber aqui Que eu não tinha entrado ainda Galera Aqui é assim, né Já fazendo a bagaça E já fazendo a bagaça Não tem negócio de olhar antes, né Já tá aqui, ó Summitzinha dessa semana Que a gente vai fazer o vídeo E trazer pra vocês mais tarde Beleza? Se eu não terminar hoje, galera Vou pedir perdão a vocês Mas amanhã eu trago, beleza? Porque eu tô virando a noite Pra fazer os vídeos E como atualizou agora de manhã Talvez eu não consiga fazer Mas daqui pra amanhã A gente tá postando aí no canal Ok? Tá aí os eventos Tá aí os três eventos novos Que tá lá na campanha Que eu mostrei Já tá aí na Summit Essa aqui é a próxima Só RX, RR, Motocross Eita, a terra vai ser mato Vou até a fuga ali O eslala na terra Próximo aí Nitrusão reforçada ali E ó Primeiro carro aí na platina Ok Galera, agora uma coisa Que eu queria enfatizar aqui, ó Meio conjunto Meio conjunto lendário Reforçado De quebrador de placar Pra hiper Não conselho a você Essa semana Tá dando a metade Na outra vai dar o restante Ok? Foque pra você pegar Que esse conjunto Vai fazer diferença Vai valer a pena você pegar Vamos dar uma olhadinha aqui Na loja Como eu prometi Pra gente dar uma olhada Naspec E ó Como eu pego E assim vai Uma olhadinha aqui Rápida Tá o Nissan GTR E com nitrozinho A luz E falando Novamente galera Na loja eu dei uma olhada Não chegou nenhum carro De loja pra comprar Beleza? Tá só o Gimotopass E só vai vir Nessa atualização Só vai vir dois carros É Deixa eu dar uma olhada Enquanto eu vou falando aqui Eu vou mostrando pra vocês É lógico Que vai ser É O RX3 Que é aquele que tá no Motopass Ok? Que vai vir pra Uma versão que você Comprar na Na loja E vai vir também Uma Lamborghini nova Que agora me fugiu o nome Galera Me perdoem Mas tem um vídeo aí Que eu coloquei Só você olhar O último vídeo Que eu postei antes desse Que eu coloquei lá Tá lá Revertam parece Me fugiu a memória Galera Foi mal mesmo Pra você ver Que aqui não tem enrolação não Eu vou passar o vídeo Na hora mesmo Mais uma Pequizinha aí Azulzinha Essa luzinha ali Eu gostei Pronto Foi E aqui vamos Nas customizações A mesma coisa que tá ali Nos pacotes Vem aqui na loja Também tem Tá ligado Que a gente acabou De ver ali Esses azul Eu mesmo Não aconselho vocês Comprar nada de loja Que muitas das coisas Vem depois em Summit Aí você pega o seu dinheiro E joga no mato Mas enfim Galera Tá aí o resumo aí Nesse vídeo Mudou Não mudou muita coisa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Aquele esquema Deixa o like Se não for inscrito Se inscreve no canal Que o pai tá on Beleza E agora o pai é ficar off Fui Valeu